Infelizmente trazemos uma triste notícia, acabou falecendo na capital de Campo Grande no Mato Grosso um diretor de rádio aos 49 anos de idade. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site diariodigital.com.br, ele, que era muito conhecido e era diretor da FM Capital 95 morreu na manhã deste domingo, dia 10 de outubro, na casa onde morava no Jardim Alto Mispa em Campo Grande no Mato Grosso. A esposa dele ouviu um barulho de tiro vindo do quarto do casal. Correu até o cômodo onde encontrou um marido ferido na cabeça. Ela acionou o corpo de bombeiros, mas quando o socorro chegou, a vítima já estava sem vida. Ele deixa a esposa e três filhos. O seu nome é Carlos Eduardo Longo de Faria. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. E se inscreva no canal.